Gente, fica uma dica aí da Camila que quase se f***. Eu pedi um Uber agora pra vir pro Dani. Chegou um carro com um motorista. O mesmo carro, tipo, da Uber mesmo, que tava lá no meu aplicativo. A mesma cor, a mesma placa. Só que dois caras dentro do carro. Aí eu cheguei perto e falei, ué, achei estranho que tinha dois. Aí no que chegou perto de mim, o cara do banco do lado fez assim... Oi, Camila. Falei, é. Aí ele falou, é... Ah, então, eu sou instrutor da Uber. Não se preocupa não, ele é novo e eu tô instruindo ele aqui. A gente vai seguir viagem normal pro seu destino. Mas eu tô instruindo ele, não se preocupa. Aí eu falei, como assim, moço? Nunca vi isso. É verdade isso? Até dei uma risada assim. Ele, não, é verdade, é verdade. Eu sou instrutor, pode entrar que a gente vai seguir viagem normal. Vai pro seu destino. Eu tô auxiliando ele porque ele é novo. Eu também sou da Uber. Aí eu fiquei cabreiraça, né? Falei assim, meu, desculpa. Eu prefiro cancelar e pedir um novo. Aí ele ainda insistiu, assim, não, tá tranquilo. Tá tranquilo, não tem problema nenhum. É só entrar, pode entrar. Aí eu falei, desculpa, moço. Não é nada com vocês, mas eu prefiro cancelar e pedir um novo. Aí o motorista olhou pra mim e falou assim, tá bom, então. Pegou e vazou. Eu achei muito estranho. Pediu outro Uber. Chegou. Eu entrei e falei, moço, aconteceu isso, 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 isso. Ele falou assim, meu, graças a Deus que você não entrou nesse Uber. Pelo amor de Deus. Isso é golpe. É pra sequestrar você, te assaltar e fazer, sei lá, o que eles quiserem fazer. Isso não existe, moço. Instrutor da Uber, isso não existe. Você fez certinho. Ainda bem que você não entrou porque ia acontecer alguma coisa com você. Manas, eu estou choquete. Eu tô tremendo até agora de nervoso de ter pensado que eu quase fui sequestrada. Vocês acreditam nisso? Repassem isso, pelo amor de Deus. Porque na hora parece super de boa, porque os caras eram educados assim, sabe? Mas repassem. Que, meu, nunca entre num Uber com uma pessoa do lado falando qualquer bosta que for. Instrutor da Uber, meu nome é Marlon, sou motorista Uber e esse vídeo é pra desmistificar esse áudio que viralizou nos grupos de WhatsApp. São três pontos que eu gostaria de destacar sobre esse áudio. Primeiro ponto é, pelas regras de políticas de desativação da Uber, é proibido buscar usuários ou não usuários dentro do veículo. Ou seja, se isso acontecer, o motorista é desligado. Segundo ponto é que, infelizmente, eu já vi motoristas fazerem isso. Alguns até me mandaram e-mail sobre o assunto. É neta, por exemplo, que estava ajudando o avô no primeiro dia de trabalho. Ou algum amigo que já era motorista tentando ajudar outro amigo no primeiro dia de trabalho também. Isso realmente pra explicar como funciona o aplicativo e tudo mais. O primeiro dia de um motorista realmente é meio difícil. Enfim, o objetivo era ajudar uma pessoa no primeiro dia de trabalho e, no final das contas, essas pessoas foram desligadas. Ou seja, o motorista foi expulso da plataforma. E esse é o preço da desinformação. Não estou dizendo aqui se a regra da Uber é certa ou é errada. Mas é a regra. Até acho que pra alguns motoristas seria legal realmente ter uma espécie de um instrutor de um primeiro dia, por exemplo. Acho que isso ajudaria o motorista a começar com o pé direito. Mas ser motorista na Uber ou qualquer outro app é realmente começar sozinho. Você não pode começar com uma outra pessoa te ajudando. Os aplicativos não toleram isso. Então você que ainda vai começar a ser motorista, por favor, vá sozinho. Não utilize ninguém no seu carro pra buscar passageiros. Senão você vai ser desligado se isso acontecer. Terceiro ponto. Eu não acho que o relato no áudio fosse uma tentativa de sequestro. É mais provável que fosse esse caso de um motorista realmente querendo ajudar o outro. Isso com base em várias histórias que eu ouço de pessoas realmente tentando fazer esse tipo de coisa. A intenção é boa, mas a desinformação faz com que a pessoa tenha uma atitude errada. Lembrando que a Uber e também outros aplicativos sempre fazem uma avaliação de antecedentes criminais de cada candidato a ser motorista. E é por isso que não entram criminosos nas plataformas. Os aplicativos puxam a ficha do candidato e pegam todo o histórico dele. E convenhamos, se quisesse sequestrar, o que seria mais fácil? Tentar convencer um passageiro a entrar no carro com duas pessoas? Ou seria mais fácil, por exemplo, fazer um embarque normal, uma pessoa dentro do carro e 50 metros depois fazer o embarque da outra pessoa? Acho que a segunda opção é bem mais fácil, né? É lógico. Então, eu realmente acho que o relato desse áudio não era uma tentativa de sequestro. E sim, um motorista tentando ajudar outro motorista no primeiro dia de trabalho. E passageiro, realmente nunca entre num carro onde tem uma outra pessoa que não seja o motorista. Exceto na categoria pool. O pool é compartilhado. E aí sim pode ser que já tenha um outro passageiro dentro do carro. Mas aí o aplicativo informa ali, dizendo qual é o nome do passageiro que vai estar no carro e tudo mais. Perfeito? Vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho